Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar a pasta de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Agora, galera, o próximo desafio é o faça gestos a 5 metros de um veículo que está soltando fumaça. Pra você fazer esse desafio, ele é bem simples, tá? Você pode fazer em qualquer local do mapa, você tem que encontrar um veículo, tá? Encontrou um veículo? Você vai vir aqui nele, vai dar uma espiraquetada nele, até ele sair fumaça. Saiu fumaça? Você vem aqui na frente dele e faz o emote, mano. Fez o emote? Acabou. Você já vai contar aí o seu desafio tranquilamente, beleza? Só você tacar ali o emotezinho na frente ali do veículo saindo fumaça, beleza? Muito simples e muito fácil. Bom, galera, muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite, usa o código GabrielGF, vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo, eu ensino a fazer todos os desafios, tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias e tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho